O monumento com a estátua do padroeiro São José de Ribamar na cidade balneária está passando por uma recuperação completa, com reforço estrutural e restauração da imagem. A obra está sendo executada pelo governo do Maranhão por meio das secretarias de infraestrutura e de governo. Hoje ela encontrava-se de uma maneira muito comprometida, um índice de corrosão muito grande que poderia inclusive oferecer risco à população aqui do entorno da estátua, do entorno do monumento. O monumento, localizado na cidade de São José de Ribamar, tem 25 anos e 33 metros, um importante ponto turístico da região metropolitana de São Luís. Inaugurado em agosto de 1998, passou por poucas manutenções e apresenta desgastes estruturais. A CINFRA fez o laudo técnico, o projeto estrutural e buscou o assessoramento do artista responsável pela obra da estátua para garantir que sejam mantidas as características originais do monumento. Essa estátua está sendo contemplada, a recuperação e reforço estrutural dela, tanto as estátuas como a base e a rampa elíptica. Nós já estamos com as duas torres que são as estátuas, já 100% o reforço estrutural pronto e já estamos fazendo a parte interna e a rampa elíptica. O secretário adjunto de obras civis também anunciou a reestruturação da praça que fica no entorno da estátua do padroeiro do Maranhão, São José de Ribamar. Além da recuperação do monumento, o governo do estado também está realizando toda a restauração do entorno, inclusive com uma recuperação também estrutural do talude, que fica muito próximo ao monumento, para poder fornecer realmente uma segurança adequada a toda a população ribamarense. E todo o entorno aqui vai ser urbanizado em uma obra que está sendo realizada em parceria com a CINFRA, porém através da Secretaria de Governo. Legenda Adriana Zanotto